Eu falo uma vida acho chegada Gostava de sombra e água fresca E desde quanto tempo eu passei sem chave E quando meu pai me disse filha Você é uma bela negra da família Agora é hora de você assumir Tu sumi Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando te encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Ticho da cabeça Põe o resto do lugar Ah, 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 ah Chuchu, chuchu, chuchu Não, não, não Deu?